Estamos aqui mais uma vez com Dica de Pai. Voltei! Se sua esposa saiu e você não tem habilidade nenhuma pra trocar a fralda, eu tô aqui pra te ajudar. 10 dicas de como você trocar a fralda do seu filho com sucesso. A primeira dica que eu tenho pra vocês é atenção. Tudo que você for fazer referente ao teu filho, você precisa de atenção. Não adianta você querer trocar a fralda, fumar um cigarro, falar no celular, tomar uma cervejinha. Não dá, não dá. Quando você for trocar a fralda do seu filho, preste atenção. Dica 2. Tudo ao alcance das mãos. Creme de assadura, fralda, lenço umedecido e o que mais? Um talquinho. A dica 2 é deixar tudo ao seu alcance. A dica 3 é você ter um bom humor, entreter o seu filho. Dica de parô, dica de parô. Trocar a fralda é uma arte. Se você deixar ele sozinho, aí ele vai começar a reclamar. Vamos pro próximo. A dica 4 é o seguinte. É você deixar tudo engatilhado. O lenço umedecido já fora da embalagem. A fralda aberta. O talquinho engatilhado. O creme de assadura, eu já tirei o lacre. A dica 5 é o seguinte. Se o estado for crítico, leva ele pra tomar um banho, que não vai adiantar trocando fralda não, valeu? Dica 6. Se você falar mais uma vez, você vai ficar de cachio. A dica 6 é o detalhe da pegada, gente. Se vocês aprenderem essa pegada aqui, já era. A fralda aberta, joguei embaixo. Acabou. Dica 6. Pegada. Dica 7. É importante você ter agilidade na hora do processo. Se você ter agilidade, a gente ganha com o tempo. Mas falta de prática não vai acontecer na tua vida com uma criança pequena. Então, dica 7. Agilidade. E mantém escondido. E na pedada. Um, já joguei a outra aqui por baixo. Já fechei. O importante é sempre manter fechado pra não acontecer um lava jato em você, certo? Lava jato meio desconfortável. Dica 7. Agilidade. Dica 8. Corta, vamos de novo. A dica número 8. Corta. A dica número 8. Corta. Mais alto. Um, dois, três, ação. Dica 8. Às vezes o problema não é a fralda cheia. Você tem que ter atenção pra saber qual é o verdadeiro problema do teu filho. A fralda tá razoavelmente cheia. Dá pra segurar mais um pouquinho. A fralda tá cara. Vamos economizar. Dica 9. É você conhecer os itens que você tá usando se o seu filho é resistente. Não. Se o seu filho é... Como é que é a palavra? Alérgico. O importante é você conhecer os produtos e comprar produtos de qualidade pro seu filho. Pra ele não sofrer com alergia. Principalmente nesse calor excessivo do Rio de Janeiro. Dica 10. Pra gente finalizar. Dependendo da idade do seu filho. Compre um piniquinho. Você tá na hora de tirar a fralda. Começa a conversar com ele. Ele já entende tudo que você fala. Você que não percebe. Desafio Dica de Pai. Cronometrando a troca de fralda. Dole 1. Dole 2. Dole 3. Valeu. Agora. Dica de Pai. Ayrton Senna do Brasil. E vai. Tirei. Aqui ó. Dobrei. Agora vai. Joguei aqui pra debaixo. Pá. Pum. Ih. Me molhei aqui. Pega a pegada de novo. Vai. Pá. Joguei pra debaixo. Ajeitei. Ajeitei a outra parte. Agora vai. Talquinho. Agora vai. Passei o lenço no bumbum. Vai. Agora vai. O hipoflose. Passei o lenço. Ajeitei. Fechei. Dobrei aqui. Parei. É isso galera. Missão cumprida. 10 dicas dadas. Tô cansado pra caramba. Mas é isso. Pai. É isso. É se dedicar. É tá 100%. É uma tarefa árdua. Mas é recompensadora. Eu amo meus filhos mais do que tudo. Dica de Pai tá aí. Se inscreve no canal se você gostou. Dá o seu comentário. Dá a sua sugestão pro próximo vídeo. Não esquece do desafio. Dica de Pai. Pai. Fui.